DJ Deluca, DJ Fiuza, DJ Ligê e MC Rick na voz, porra, vai se curando Senta no banco e assiste o pai jogar, isso é MC Rick, porra, tenta copiar Tenta copiar, especialmente pra que as meninas que exageram no crime, tá ligado? Nós vai fazer mesmo, todas, vai se curando Ela passou aqui na rua com o cheiro exalante, Fiuza já deu ideia Que isso é cheiro de monange, Deluca já deu ideia Que isso é cheiro de monange, puxei o cabelo dela e minha mão escorregou Tô pegando uma cremosa na rebordose, que eu tô só de pensar na Larissinha Já me dá dor de barriga, ela sobe o cabelo, escorre, ela desce o cabelo, pinga Ela desce o cabelo, escorre, ela sobe o cabelo, pinga Ela desce o cabelo, escorre, ela sobe o cabelo, pinga Só botadão no traseiro da laranja, eu vejo hora de meteção Que a minha mão até treme, eu achei que eu gozei quando fui ver o creme Larissinha safadona, olha no espelho, é espermo em monange, isso que tá no seu cabelo Eu sou super sincero, eu sou super sincero, como vou te chamar de linda Ela desce o cabelo, escorre, ela sobe o cabelo, pinga Ela desce o cabelo, escorre, ela sobe o cabelo, pinga Só botadão no traseiro da laranja, eu vejo hora de meteção Que a minha mão até treme, eu achei que eu gozei quando fui ver o creme Larissinha safadona, olha no espelho, é espermo em monange, isso que tá no seu cabelo Larissinha safadona, olha no espelho, é espermo em monange, isso que tá no seu cabelo Foi porra, mais uma, PH é quem? Fala!